Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te machar como conectar e abrir o seu WhatsApp no notebook ou PC. Pra começar, vamos acessar o site do WhatsApp Web. Digite web.whatsapp.com Você também pode pesquisar no Google por WhatsApp Web, que você também encontra esse site facilmente. Chegado aqui, agora a gente vai acessar o nosso WhatsApp pelo celular, pra poder ler esse QR Code. Pra poder ler o QR Code, vá nos três pontinhos. Agora vá em aparelhos conectados. E por fim, aperte em conectar. Coloque sua senha ou impressão digital. Pessoal, o que a gente vai fazer agora é apontar a câmera do celular para o QR Code da tela do notebook. Fazendo isso, automaticamente o seu WhatsApp vai abrir na tela do notebook. Agora você já pode usar o seu WhatsApp no PC. É bem fácil de usar. Basicamente tudo que você faz no celular, você consegue fazer aqui também. Você pode enviar emoji, enviar e receber qualquer tipo de arquivo e conversar normalmente. Você pode acessar as comunidades. Você pode ver os status dos seus contatos. E também você pode fazer um novo grupo. E por fim, se você quiser sair do WhatsApp Web, vá nos três pontinhos e aperte em desconectar. Bom pessoal, é basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Acesse o nosso Facebook e Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau.